Lester 1, Liverpool 0 O Liverpool assiste o bonde da Premier League passar, ele passa à sua frente, o cavalo selado passa à sua frente E ele deixa ele embora mais uma vez, mais uma vez no período, no finalzinho do Boxing Day No finalzinho, no apagar das luzes, no apagar das velas de Natal, no apagar das luzes de 2021 O Liverpool começa a derrapar de uma forma estranha pra mim, principalmente se a gente pega pelo fato de que pra mim Pra mim, eu não coloco totalmente naquilo que a gente imaginou que seria o grande problema do Liverpool no Boxing Day, que é o elenco Ah, como é que você fala isso? A falta do Fabinho fez uma grande diferença em alguns jogos, sim, sim Mas um jogo como hoje não fez diferença nenhuma não ter elenco, fez diferença os nossos jogadores não jogarem Os jogadores que a gente precisava que jogassem, não jogou Segundo jogo seguido que o Salah não joga tão bem Bem marcado? Não sei Mal articuladas as jogadas? As tentativas? Talvez Mané abaixo Vocês sabem, vocês que estão aqui no canal, sabem que eu sou um cara extremamente paciente Eu gosto muito de evitar uma crítica mais pesada, mas o Mané não deu mais pra carregar depois de hoje E olha aqui, eu não tô falando de um Mané mau Tô falando de um Mané mau, errando tudo, não Ele só não é o Mané E chega uma hora que a gente tem um carinho, eu ainda tenho um grande carinho por todos esses jogadores Mas não dá mais, se a gente quiser ganhar algo, não dá pra ser só um jogador ok Um reflexo disso hoje foi o Axley Chamberlain no meio campo, que não jogou mal Vem jogando igual jogou os últimos jogos Foi ok, só que hoje a gente precisava de jogadores mais do que ok O Liverpool penta pra mim com um erro grave na escalação E por isso a foto desse cara aqui, que é pra mim um cara quase que insubstituível no Liverpool Por mais que a gente sabe que todo mundo é passageiro Mas o Klopp pra mim é a cara do Liverpool e eu não trocava nem por Steve Gerrard Se o Klopp quisesse continuar até aposentar, até caducar Até começar, cara, não conseguir ir pro estádio, tipo o técnico da seleção uruguaia O Tabárez, Oscar Tabárez, que vai de bengala e carregado às vezes Não consegue nem ficar em pé, passar a instrução, fica sentado Se o Klopp quisesse ficar assim, até lá, fica Então esse vídeo aqui, pra você que tá assistindo depois E pra você que talvez já tá até macetando ali no chat Não é um vídeo onde eu quero que todo mundo saia É um vídeo onde eu quero dizer que vocês, vocês, você, Klopp Pode mais do que o que foi hoje O erro grave hoje pra mim foi ter entrado com o Axley Chamberlain no meio campo E não porque, mais uma vez, não afundou Ele só não era o cara pro jogo de hoje Ah, Nilo, mas você tá falando isso, você falou no Twitter e no grupo Que era o Keita tinha que entrar, o Keita também entrou, não arrumou nada Não arrumou nada Mas nós vamos chegar lá O livro entra com o Alisson, Trent, Matip, Virgil e Kitsimikas O melhor que tínhamos à disposição Apesar do Konatê, mas o Konatê vinha de jogar alguns jogos aí pra trás Ok descansá-lo agora Fabinho no meio campo de volta da Covid Assim como o Virgil van Dijk Henderson, que depois que saiu de uma partida por incrivelmente estar passando mal Ninguém sabe exatamente o que foi esse passando mal Ele não consegue mais completar jogos Ele sempre sai dos jogos Hoje, mais uma vez, foi substituído E o Axley Chamberlain Axley Chamberlain que joga pela direita Majoritariamente E quando ele tá jogando com o Henderson, ele joga pela esquerda O lado esquerdo vira um nada Porque a gente já não tem o Robertson Apesar que a gente sempre fala aqui Eu não vou aqui mudar meu discurso O Kitsimikas, ele vai muito bem Mas uma coisa é ir muito bem Outra coisa é ser o Robertson Então se você já não tem o Robertson Se você tem o Kitsimikas indo bem Ele precisa de todo o apoio possível E isso não é colocar o Axley Chamberlain na esquerda E aí você é um mané muito abaixo Ou muito ok E não é o que a gente precisa A gente não precisa de jogadores ok Brigando Hoje nem brigar tanto ele brigou Não brigou tanto Foi um cara ok Ok Tivemos o Jota mais uma vez Tentando, tentando Ok Tivemos o Salah Fazendo alguma coisa Perdendo o pênalti Batendo extremamente mal E ainda me lembraram No Twitter que A mecânica dele A mecânica dele sempre foi ruim, tá? O Salah sempre teve uma mecânica ruim Só que hoje ele bateu igualzinho Ele bateu o pênalti contra o Miller Eu fui ver depois Me lembraram no Twitter Ele bateu igualzinho contra o Miller E perdeu o Nilo Aí quando eu fui ver depois É, ele bateu igualzinho Quando ele bateu com o Miller E perdeu de novo E me desculpem Esse lance específico Foi muito fácil para o Schmeichel pegar Schmeichel virou o Buffon Com o Neuer Com o Oblak Todos fundidos Como todo goleiro faz contra o Liverpool Foi, foi, com certeza Teve alguns diversos lances Que o Schmeichel defendeu Fez milagres e etc Mas o pênalti não O pênalti o Salah bateu mal Muito mal Muito mal E depois disso O time que tinha um momento Estava pressionando E isso é uma coisa que me irrita muito O Liverpool Tem dois jogos Que fazem a mesma coisa O momento é todo dele O jogo é todo dele As chances são todas dele E ele se complica Ele se complica Ele se complica Ele se complica Ele simplesmente entrega Aquele momento que é dele Assim, ó Vai Que tal você tentar jogar Um pouquinho de adversário Que tal você tentar alguma coisa Depois a gente tenta de novo E por que que eu falo Sobre o Keita No lugar do Oxlade Chamberlain E por que que eu não aceito Ou eu Eu retruco Falar eu não aceito É pai, né Por que que eu retruco Quando alguém vier me falar Que Ah, mas o Keita Entrou depois E não fez diferença Nenhuma Por que o Keita Entra com o meio campo Já todo só selado Fabinho já não estava mais lá O time já não combatia Já não ganhava a segunda bola Já não articulava Já não O Klopp começa a empilhar Atacantes Coisa que eu detesto Quando o Klopp coloca Aquele tanto de atacante Fica lá todo mundo embolado Manel, Salau, Firmino, Jota Ninguém volta Aposto que tem uma tentativa De fazer com que isso funcione Mas não funciona O Firmino voltava de costas Lá da posição de centro-avante Voltava de costas Pra tentar pegar uma bola E tocava pra trás Não é esse cara Que a gente precisa Nesse momento Não é esse cara Que a gente precisa Em determinados momentos No começo do segundo tempo Já era chutão Pra dentro da área Já era chutão Bumba meu boi O Mané perde um gol Na cara Em uma enfiada Uma rara Em piada de bola Ele perde um gol Na cara Hoje não era o dia E aí é onde eu falo O Liverpool teve Um goleiro ótimo O Liverpool teve um lateral ótimo Dois zagueiros ótimos Um lateral esquerdo ótimo Não tem problema De fato ele ser reserva O seu meio campo Muito bem Tinha o Keita No banco Tinha o Jones Tinha o trio de ataque Não veio me falar Que foi elenco Não veio me falar Que precisava contratar Pra ganhar esse jogo De hoje não Precisava que esses jogadores Jogassem Ah mas a Boxing Day Jogou dois dias atrás Joga não O jogo contra o Leeds Foi Foi Adiado Esse time aí Que ganhou da gente Jogou contra a gente Há uma semana atrás Com o time titular Jogou contra o Manchester City Tomou seis Seis gols Quatro gols No primeiro tempo Com quarenta Trinta minutos de jogo O City tirou o pé O City jogou Quarenta por cento Do primeiro tempo Contra esse time Esse time hoje Tava sem os dois zagueiros Dois meio campos Estavam na zaga Todo esfacelado Sabe que time Que era assim E perdia O Liverpool No começo desse ano Que maneira De fechar o ano Falar em ano Último jogo do ano Última live do ano Último vídeo Você que tá aí Vendo esse vídeo depois Tristeza Tristeza Vê que o bonde Passou O bonde da Premier League Agora definitivamente Passou Ah Nils Vou dizer que é algo polêmico Para vocês Talvez venha em boa hora A saída de Salah Do Salah nem tanto Porque o Salah É o Salah Mas a saída do Mané Para a Copa das Nações Africanas africanas Talvez em uma boa hora Porque aí ele sai do time E não precisa ter aquele stress De tirá-lo do time Nós vamos ver o Jota jogando Com o Firmino Com o Cade Gordon Com o Minamino Com o Origi Com o Elliot Que já postou um vídeo Que parece que tá voltando Nós vamos ter oportunidades Para outros caras Porque o Mané O Salah O próprio Salah O Salah Desses dois últimos jogos Por favor Tente aí você Na sua casa Tirar O peso Do que foi o Salah Até aqui Antes desses dois jogos Por esses dois jogos Ele merecia Tanto quanto o Mané Sair do time Posso tá louco? Você pode tá me xingando aí agora? Talvez Pode haver esteja Talvez é a raiva falando Hoje inclusive Eu vi no nosso grupo do WhatsApp Uma pessoa falando que O Liverpool Só venceu a Premier League Porque ninguém tava disputando Tem momentos que a gente fala Algumas coisas loucas assim Por causa da raiva Estou aqui numa live E tava falando que talvez Um tempinho fora do time Seja bom pro Salah Loucura? Me chamem de louco Mas talvez eu não seja o único Assim dizia John Lennon Em Imagine Então Vamos lá Finalizar esse vídeo aqui Imaginando o que seria um Liverpool Que competisse Sem tirar o pé Afinal aqui Você não caminha sozinho Feliz ano novo pra você Dia 2 Tem Liverpool e Chelsea Chelsea e Liverpool O pior é que esse time miserável Pode chegar lá no Stamford Bridge E ganhar Porque esse é o Liverpool O time que pega os grandes E bate na cara deles E quando pega Um Leicester esfacelado Que é semelhante a um Brentford Ou semelhante a um Um Burley semelhante a um Wolverhampton Um time que claramente Tá numa prateleira diferente Simbola Vamos ver O que que 2022 traz pra gente Tem Champions League por aí Tem Carabao Cup A gente tá vivo nas Copas Quem sabe A gente vai enfrentar Só o Big Six daqui pra lá Quem sabe a gente pega Uma Copa dessa aí Um abraço Afinal aqui você não caminha sozinho